Oi gente que é Ibis, sejam muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o Parque da Mônica Sim, estamos aqui no Parque da Mônica E a gente vai passar uma tarde aqui A galera daqui a pouco tá chegando E aqui eu tenho a Mônica e aqui o Cebolinha E aqui tem o logo do Parque da Mônica Muito fera, eu vou mostrar tudo pra vocês E espero que vocês gostem Tranquilo, então já deixa o like e se inscreva no canal se for novo Então é isso, beijão e baléu Galera, eu tô aqui na loja do Parque da Mônica Muito fera, tem umas coisas muito legais Tem bichinho de pelúcia Caneca, caneca, o que tem aí mãe, o que você achou? Ah, que fofinho Tudo bem, tem camiseta, mochila Cara, muito fera, né Tipo, sabe, eu tô no paraíso Ai, que bonito, olha que fofinho Então você tá só aí de perto E opa, mas beleza Tem umas mochilas, tem umas coisas bem legais Aqui, cara, então Vamos ver se eu vou comprar alguma coisinha Tá bom, gente Ah Mas beleza, galera Vamos lá Aqui a gente tem um castelinho de príncipes e princesas Onde a gente pode se vestir de princesa Fazer cabelo, maquiagem Colocar uma coroa É muito fera, cara Ah, eu tô muito fofinho Olha só que legal, galera Tem umas poltroninhas aqui Ai dá pra gente colocar vestido É, roupa de príncipe também Olha que fera Muito fera, cara Muito fera Ah, cara, é muito legal isso aqui Tem um espelhinho, olha aí no espelho Mas beleza É isso aí Vou mostrar o resto do parte pra vocês She got me low Yeah She got me low Galera, quando tinha a turma da Mônica no outro parque, a gente foi lá E esse sempre foi meu brinquedo favorito, cara É muito legal Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Jesus Cristina, rapaziada Tá lá, rapaziada Mel, 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 mel Galera, chegaram os inscritos aqui, dão um oi gente E agora, alguns vão entrar, né, e alguns vão ficar aqui fora, vão pra casa, sei lá Mas é todo mundo, a galera aqui, já tiramos foto Eu comi, acabei de comer, eu comi de barriga cheia Então é isso aí, galera Galera, alguém quer falar alguma coisa aí? Ando quietinho Olha o Léo aqui O Léo é o que foi lá na festa de aniversário dele Então é isso, galera Eu espero que vocês gostem E é nóis Galera, estamos aqui na fila Que a gente já vai entrar na casa da Mônica Tirar foto com ela Então é isso aí, vamos entrar e vamos tirar foto com a Mônica Galera, estamos aqui com a Mônica, com a Magalhães Galera, estamos aqui com o bolo aqui, no nosso futebol E é isso aí, São Paulo! 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 Música Ó gente, é começar, hein? Sim Quero ver, oi Ah, vai, sis Sonha, galera, sonha Agora eu vou voltar o carro na minha vida Felicidade Ah, não vai focar não Quem focar é Izzy Eu vou focar todo mundo Não, quem focar é Izzy Eita, vai começar! Vamos lá Eita, coxa Meu Deus do céu Vira, 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 vira Vai, 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 vai Vai, 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 vai vocao, 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 vocao! Viva 자 é oquarter principal, vai, 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 vai vai, vai, vai! Partiu da aüoj Onde que eu peço dessa vez? Caraca, meu Deus! Não deixaram eu sair do lugar! Assume, eu tô muito fofo! Vai me entrar no bagulhinho! Meu Deus do céu! Eita! Oh, oh! Não passa aqui não! Oh, sacanagem! Me deixaram atrás, meu! Me deixaram atrás, oh! Meu Deus! Meu Deus! Por onde que eu saí? Não, é por aqui! É por aqui! Vamos! Atrapassando! Vamos! Pula! Corre! Corre! Olha a fogueira! Pula a fogueira! Ai, meu Deus do céu! Descambada! Eita, poxa! Eu não disse! Oh! Eu tô tragando! É a Bibi que tá aí! É a Bibi que tá aí! Bibi! É a Bibi! Vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Levanta a mão! Levanta a mão! Caraca, meu! Caraca, meu! Oh, dá uma beijinha! Agora eu tô pegando! Caraca, velho! Vai! vai, vem, vai! Estamos... Caraca, a mão! Qual é a bobagem? Vamos, que pa a mão! Chega flexível! Vai, chefe! Esse aqui é o meu time, e esse aqui é o time do Gag. O time vai ganhar, cara. Vai lá! Um. E aí, temos a coisa. Você vai ganhar e o que vai ganhar. Você vai ganhar, não vai ganhar. D embaixo, demais! D embaixo, vai! Eu vou ganhar isso em que eu... Não vai ganhar! Não vai ganhar ele? Não vai ganhar ele. Não vou pincar ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não faz isso, cara, não pode, meu Vocês são muito do mal Galera, a gente vai no Splash agora Vai molhar pra caramba Então eu não vou poder falar com vocês lá dentro Então eu vou colocar dentro da capinha E é nóis, cara, ó Eu tanto com medo, cara, com medo Mas olha que doido, olha que doido Muito, muito, pera Vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá Não, 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 não Ai, caraca, molhou tudo, velho! Ai, meu Deus, velho! Galera, estamos aqui com o Cascão e com o Zebolinha. Tá pedindo pra caramba, mas dá pra aguentar, né? Tá pedindo pra caramba, 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 né? Olha aí, Cascão! Olha, Cascão, tudo corintiano, Cascão! Tudo corintiano aqui, ó! Todo mundo corintiano! Galera, estou aqui com o Kaique e com o Felipe. E eles são netos do Maurício de Souza, cara! O cara que inventou tudo isso aqui! Turma da Mônica foi inventado pelo Maurício de Souza! Vocês são netos! Ele é um bonegal? É! Muito legal! Que bom, né? Então é isso aí, galera! A gente tá dando rolê pelo parque e é isso aí! E eu já não fiz! Galera, estou aqui com o Maurício de Souza, que foi quem criou a Turma da Mônica. Muito legal! E sério, o parque ficou muito show! Tô curtindo demais! Eu sou muito sua fã! Sério, muito demais do Maurício de Souza da Mônica! Eu conheci seus netos também, que são inscritos no final. E eu fiquei sabendo que esse ano você tá fazendo 80 anos, né? 80 anos! 80 anos! Eu queria te parabenizar! O meu moleque! O meu moleque! Espero que vocês gostem! Obrigado! Posso tirar uma foto pra você? ... Ó, ó, ó Obrigado Maguió A Marua da Mãe Chegou, chegou Você pode participar a galera pra você no show Se for show uma chance, divertido e divertido E vai deixar essa galera mais com ventre O que você quer porque é muito bom, é bom demais E o nome é Listerra, do 콜랑, todo mundo dominica, o nome é Listerra. E o nome é Listerra, do coração. Então beleza galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente foi em todos os brinquedos, agora a gente viu o show E nós estamos indo embora agora, tranquilo? Então é isso, vocês gostaram? Sim! Então é isso aí, se você não for inscrito se inscreva e deixa o like nesse vídeo Um beijão pra vocês e... Valeu!